Olha quem chegou! Dá bom dia, seu Antônio? Bom dia! O montador mais querido dessa internet! Dá o sorriso, seu Antônio! Seu Antônio é maravilhoso, gente! Pensa no ser humano incrível é o seu Antônio! Chama ele aí pra desmontar o seu móvel Não consigo desmontar não, chega lá, seu Antônio Tá embaçado, né? É por causa da infiltração que tinha aí Mas é isso aí Acho que ela dá um jeitinho, né? Se ela põe uma madeira nova É, compra só uma basezinha, né? Vai dar tudo certo Nem diz a minha mãe, no final dá tudo certo Vamos começar mais um dia, gente Com o seu Antônio já desmontando aqui o armário antigo Para colocar o novo E eu falei, ó Descuida, seu Antônio já Top da galáxia Já vai que vai Bom dia, oficial! Já temos um espaço Brasil Está dando eco Brasil Bora montar esse guarda-roupa, gente Eu tô tão ansiosa Tô tão linda a minha parede Vocês vão perguntar É grafiato Com gel perolizado, tá? É só isso que eu sei O rapaz que faz pra mim Ele já aplica Ele já faz o grafiato Já pinta Já aplica o gel perolizado Então é só em loja de Coisas de textura E perguntam Eu quero gel perolizado Aí pode ser qualquer cor, tá? Esse aqui é pérola mesmo Mas aí você pode escolher a cor que você quiser Que nem no quarto tem cinza Na sala também é cinza Meio prateado Enfim Vocês vão perguntar que eu sei Entendeu? E é isso, gente Vamos começar a montar esse guarda-roupa Estou feliz Muito Grata Sem tamanho Entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês O Santana já tá lá na sala montando as peças E aí eu vou mostrar ele montando Depois eu vou lá no computador Senta e mostro direitinho O modelo Especificação Tudo certinho Porque se você quiser Igualzinho Meu colega Se você bate aqui E compra lá no site Tá bom? Eu vi hoje no Instagram Que eles tão dando frete grátis Pra uma cidade aí Bastante cidade, viu? Então já fica ligadinha Porque frete Gente, é o que mata a compra, né? Então aí você vai lá E ganha o frete grátis Que já ajuda pra caramba, né? Então Bora Ver o Santana trabalhar, né? Cá, cadê o ar? O Arthur Tá aqui O Caio tá aqui dobrando roupa, ó Não dá bom dia Dobrando as roupas que ele colocou no varal ontem E o Arthur tá aqui fazendo bagunça Querendo bagunçar a roupa que ele dobrou Né, bagunceiro? Fala Se eu não tô em trabalho E eu baguncho É o baguncho Porque eu sou um bagunceiro Eu sou um bagunceiro É Quem é o bagunceiro dessa casa? Dá pra ver, né? Vamos lá ver Como vai ficar o guarda-roupa dos seus irmãos Hein? Vamos Vamos Gente Detalhe pra este pé Seu Antônio faz barulho Que eu tô gravando, seu Antônio Detalhe pra este pé, gente Eu vim mostrar pra vocês Antes que ele Você vai Se o senhor vai por aí Pode pôr Aí eu mostro O senhor colocando Gente, olha A estrutura desse guarda-roupa Madeira pura Olha Madeira boa Seu Antônio não deixou mentir Não é, seu Antônio? Coisa boa, né? Menino Porque também tem que sustentar um guarda-roupa, né? Roupa de duas crianças Olha Que da hora, né? Na verdade, gente Esse guarda-roupa não é só pra criança, né? De repente você quer comprar pra sua casa Sua casa é menor Você gostou do modelo O modelo te atende Não precisa comprar necessariamente pra uma criança É que no nosso caso A gente pegou pras crianças, entendeu? Mas aí você vai comprar de acordo com a sua necessidade Mas olha Esse aqui acho que vai durar mais 15 anos Ou mais, né, seu Antônio? O Caio vai casar e leva de herança? O que o senhor acha? É melhor É melhor, né? Já economiza, né? Pelo menos não tem despesa, né, Caio? Bom, gente Nós temos uma base aqui, ó Vocês veem que ele é um pouquinho menor que o outro Tá vendo? Porque o outro ficava bem mais justinho aqui, né? Esse vai ficar um pouquinho mais afastado Mas ele é mais largo do que o outro Bem mais largo O que é ótimo, né, gente? Porque espaço interno é tudo Pra gente conseguir guardar tudo Gostei muito desses pés Embora É mais difícil de limpar, né? Porque aí vai sujeirinha pra baixo Tem que estar sempre mantendo a limpeza Quando é fechadinho, aí não corre pó pra lá Mas vocês sabem que eu adoro esse tipo de pezinho elevado Pé palito, pé retrô, né? Gente, eu adoro essas coisas É... A minha mãe fala que eu nasci na época errada Porque quando eu vejo aqueles móveis, aquelas cristaleiras antigas Gente, como eu amo aquilo Eu amo, amo, amo Como se eu pudesse A minha mãe fala que eu tinha que morar na fazenda Eu ia falar isso mesmo Eu ia morar numa fazenda Com tudo bonito, assim Tudo retrô, tudo clássico Acho tão lindo Embora os meus móveis sejam todos modernos Eu sou super ligada, assim A móveis clássicos, sabe? Aqueles guarda-roupas de vó Adoro Mas Seu Tânio tá montando ali as laterais Daqui a pouquinho já começa a nascer um esqueleto De um armário novo E eu tô super ansiosa Gente, tá meio apertadinho aqui Mas eu vou mostrar um detalhe pra vocês Que eu achei muito importante É que seu Tânio montou E eu acabei não vendo Mas olha isso Todas as gavetas Elas vêm com esse reforço Parafusado no meio Ou seja Humanamente impossível Esse fundo descer Que é uma coisa que a gente, né? Só com a coisa na gaveta Só com a coisa na gaveta Essa gaveta aqui, gente Ela é ultra reforçada Porque nunca vai descer esse fundo Só se sair esse parafusão aqui, ó Tá vendo o tamanho do parafuso? Então, ó Compra sem medo, gente Porque, olha isso Eu gosto de mostrar os detalhes Porque são os detalhes que fazem a diferença E esse aqui, pra mim Eu fiquei surpresa Quando eu olhei assim Eu perguntei Só Tânio, é reforçado É, é reforçado E olha isso Show, né? Top, hein? Top, top Olha, gente Outro detalhe importante É o encaixe do fundo Porque geralmente Encaixa o fundo lá atrás E o montador Prega, né? Com prego Esse não, ó Ele vem com umas estruturas Que ele vai encaixando Um no outro E aí ele parafusa O fundo lá no fundo O fundo do fundo Vocês entenderam, né? O fundo do fundo Tá vendo? Ele tá encaixando lá atrás Aí ele encaixa naquela base ali, ó E aí essa base É parafusada lá atrás E aí não fica aquele fundo Aquele bando De prego, sabe? Batendo atrás Que às vezes você empurra o prego Sabe? Porque a madeira é praga Esse não É um fundo bem Eu não esqueci de mostrar pra vocês antes Mas ele tem uma espessura bem grossa Assim, sabe? Não é aquele tipo papelzinho, não Papelãozinho, sabe? É bem grosso É um MDF Acredito que seja um MDF fininho, né? Uma madeirinha fininha Show, hein? Bom, pessoal Seu Antônio já terminou de montar lá, né? O roupeiro das crianças Mas antes disso Eu vou mostrar pra vocês Ele aqui no site Então se vocês quiserem comprar um igual e tal É só vir aqui no site Eu já vou mostrar pra vocês Mas eu gostaria muito, né? De dar destaque pra vocês Que eles estão com frete grátis, gente Tem aí uma promoçãozinha de frete grátis Maravilhosa que eu falei pra vocês, ó Esses estados estão com frete grátis Então vale muito a pena Fora as promoções que eles estão também Tá vendo, ó? Então corre lá no site Pra comprar Aproveitar o frete grátis, né? E, gente Aproveitar Porque, ó Vale muito a pena Eu vou mostrar pra vocês Eu mostrei na montagem Vocês viram os detalhes Da qualidade da madeira Os detalhes da colocação da gaveta Daquela... Da... Do reforço, né? Da gaveta Do fundo Do armário Enfim Então eu acho que vale super a pena É... Não é porque é uma parceria Que eu vou chegar aqui e falar assim Ai, gente Vai lá e compra Não Vocês são importantes pra mim Porque é apenas uma parceria Diante de uma... De pessoas que confiam na minha palavra Né? Então eu jamais viria aqui e falar assim Ai, gente Vai lá e compra Não Vai e compra Com segurança Porque a qualidade realmente Deu pra ver ali Eu tô assim impressionada Mas vamos falar do site, gente Porque eu realmente Fiquei muito impressionada Com a qualidade do móvel Então vamos lá Então aproveito o frete grátis E aí no final Eu vou falar uma coisa Muito legal pra vocês Ai, a minha bonita aqui, gente Ai, eu tô tão feliz com ela Olha que linda, gente Ai, eu tô tão feliz Vocês viram o vídeo, né? Quem não viu Vou deixar aí pra vocês verem Mas vamos lá No roupeiro Das crianças O modelo dele, gente É esse aqui, ó Modelo UD Sabe UD do Toy Story? É, isso aí UD Tá vendo? Dá um print aí, ó A referência dele Tá vendo? 8152 Então é esse O roupeiro das crianças Então tô mostrando pra vocês Aí no site, né? Deixa eu focar E aí eu vou mostrar pra vocês Ao vivo e a cores, né? E aí dá pra parcelar em 12 vezes, gente Pelo PagSeguro Compra super segura Empresa idônea, sim Ao extremo Qualidade maravilhosa Então vale a pena Comprar, sim E se você for Desses estados Que eu mostrei pra vocês Ainda vai ter o frete grátis Tá vendo? Que legal, gente Vale super a pena E para você Que é minha seguidora Amiga maravilhosa Tudo de bom Também tem O cupom de desconto A gente tá Além do frete grátis Vocês vão ganhar aí O cupom de desconto Até o dia 30 Então corre, colega Corre pra aproveitar O cupom é KDECORA5 O C Ele é maiúsculo Vou deixar aí na tela Pra vocês KDECORA5 Então além de tudo isso De você pegar um móvel De super qualidade Um móvel maravilhoso Dividir em 12 vezes Se morar nesses estados Que o frete é grátis Além disso Ainda vai ter mais 5% de desconto Amiga Então corre Porque até o dia 30 Você garante esse desconto Aí pra você Tá? Então é isso Agora eu vou mostrar pra vocês Essa maravilhosidade Lá Ao Vivi a Cores Mas ó Só pra destacar Que tem outros modelos Tá bom? Então de repente Você quer um modelo Mais assim Ó Mais retrozinho Enfim Pé palito Igual o da Jéssica Enfim Vocês escolhem O que for melhor aí Pra sua qualidade Pro seu espaço E Bora lá ver ele pessoalmente E tcharam Esse é o roupeiro UD Da bebê Gente grande Gente Olha como ele é alto Eu estou impressionada Gente Achei que ele era baixinho E olha como ele é largo Olha isso Gente Ele consegue ser largo Como um roupeiro de casal Sabe? Que tem por camisa Terno dentro Gente Ele é muito lindo Como eu mostrei pra vocês Aí na montagem Ele é muito bem feito Sabe? A qualidade Eu fiquei impressionada O meu pai subiu aqui Na hora que o seu Antônio Tava montando Meu pai ficou impressionado Da qualidade da madeira E olha que assim Meu pai é super exigente Pra essas coisas Gente É incrível A qualidade da madeira Ó Sabe? É um MDF Bem gostoso Assim Ele é meio fosco Sabe? Ele é grosso Bem grosso Até o seu Antônio falou Nossa Parece móvel planejado Da qualidade Eu vou mostrar pra vocês dentro Pra vocês verem É que nem eu falei pra vocês Gente Não é porque é uma parceria A empresa fez uma parceria com a gente Pra mostrar o móvel Que eu tenho que falar Ai não É lindo Maravilhoso Não Eu tenho que ser sincera Né? Eu tenho que prezar pela minha palavra Gente Eu estou impressionada De coração De todo meu coração Eu estou impressionada Da qualidade desse móvel É É algo sobrenatural Assim De se ver Sabe? Ó Vou mostrar pra vocês Desde o pezinho É que está um pouco mais escuro hoje Porque está meio nublado O tempo lá fora Mas está vendo? Ó Esse pezinho mais elevado O que de repente É um pouco ruim Por conta da sujeira Né? Então ele é um móvel Que você tem que sempre estar Fazendo a manutenção Embaixo dele Pra não criar poeira Né? Mas eu acho tão lindo Que vale a pena Gente Não tem problema Ter que limpar lá não Eu gosto assim Desses pezinhos Sabe? E aí vai subindo Tá vendo? Eles são quatro portas Eu vou deixar Todas as referências De tamanho Altura Profundidade Tudo aí na tela Pra vocês Mas lá no site Também tem tudo isso Tá gente? E sempre lembrando Tem cupom de desconto Aproveita A colega Aproveita Porque não está fácil Pra ninguém Né? Com cupom de desconto Eu pelo menos Eu adoro Entendeu? Então vamos começar Aqui desse lado Aqui como é um pouquinho Mais apertado Mas eu vou tentar mostrar Da melhor forma possível Pra vocês Tá bom? Então aqui nós temos Uma, duas, três Quatro Cinco divisórias Super altas Ó Dois palmos Bem abertos Tá vendo? Vocês estão vendo? Bem fundo Ó Gente Pegou meu braço inteiro Ó Ó A profundidade disso Olha que show Vai dar pra dividir bem Eu tava até conversando Com o seu Antônio Mesmo ele sendo um móvel Considerado um guarda-roupa Infanto juvenil Né? Que é pra... Pode ser utilizado Pra criança também Né? E pra adolescente É... Dependendo se você for casado Um casal E a sua casa for pequena Ele também Supriu toda necessidade Porque ó É muito grande Gente Ó Meu braço inteiro aqui Tá vendo? É bem profundo Aqui é bem grande Ó Tá vendo? É bom mostrar assim na... Como se diz? Ao vive a cor Sabe? Pra você ser Porque fala Ai tem 30 por 40 Por 50 Mas você não tem uma régua aí amiga Então você vai no palmo Então tá vendo? Tá bem aberto Tá vendo? É bem grande Confirme minha amiga É bem grande E aí aqui embaixo Né? Todas as divisórias Do mesmo tamanho Esse trocinho aqui Gente Bom ó Tá vendo? De qualidade Não é aqueles fraquinhos não Trocinho que eu não sei o nome O puxador Gente Quando eu vi no site Eu falei Nossa Acho que eu não gostei muito não Mas ele é tão chique Tão elegante Olha Olha que legal Gente Tem assim ó Tá vendo? Esse espacinho Pra você colocar a mão Ó Essa cor maravilhosa Assim que lembra Uma madeira bonita Sabe? Uma madeira elegante E aí aqui desse lado Ó Tem outra porta Aí ali em cima Tem um maleiro Bem grandão Bem profundo Cabe acho que umas Duas caixas organizadoras Daquelas grandonas Sabe? Quatro na verdade Uma em cima da outra Bem grandão Aí aqui tem o cabideiro Que provavelmente Eu vou deixar pro Caio Porque é É mais longo aqui Sabe? Tipo a distância Ó Então no caso As roupas dele São maiores Então vai ficar melhor Só que essa parte aqui Também gente Ó Ela é removível Então de repente Se você for pegar Pra um adulto Ou quiser colocar Vestidos mais longos Tal Casacos Aí dá pra você Tirar Essa parte aqui Tá? Aí aqui embaixo Tem mais duas divisórias Que é semelhante A essa aqui Tá vendo? Ó Aqui embaixo também Então esse lado de cá Ele é bem assim Espaçoso Né? Ó Ficou bem tranquilo Aqui o espaço Gente, ó Tá? Ele é maior, né? Do que o outro Que eu tinha Mas ficou bem tranquilo Esse cantinho aqui, ó Dá pra entrar aqui Sossegada, ó Tô encostada na parede Tenho tudo isso de espaço Então tá Tranquilíssimo Do lado de cá Mais uma porta igual, né? Semelhante àquela Mesmo tamanho Aí aqui Deixa eu abrir tudo Porque fica mais fácil Porque aqui é uma parte só Não tem divisória Então aí tem o maleiro Aí aqui tem o cabideiro Que ele é maior Ele é maior de extensão, né? Tá vendo, ó? Só que ele é mais baixo Tá vendo, ó? Então como eu vou usar Para as roupinhas da Karina Elas são menores Não tem problema Né? Então aqui esse ladinho Eu vou usar pra ela Só que se por acaso Mesma coisa Se você quiser, ó Essa parte é removível Então se você quiser Mais comprido Não tem problema Porque é só tirar Essa prateleira aqui Se eu ver que vai atrapalhar Aí eu tiro Deixo solto, né? E aí como Praticamente eu não vou usar Aqui mesmo, né? Porque vai estar as roupinhas aqui Aí eu tiro E uso só caixas organizadoras Aqui embaixo E vai ficar lindo Maravilhoso, gente Eu tô assim Sabe? Sonhando Tô Tô Sem palavras E aqui embaixo Gente, tem três gavetas Mas não é qualquer gaveta Gente Olha o tamanho Dessa gaveta Olha São gavetões Enormes, gente É muito grande A gaveta E ela é alta, ó Tá vendo, ó? Tem um palmo de altura Ela é bem alta Bem profunda E bem legal Tá vendo, gente? Então são três gavetas iguais, né? Aí eu vou dividir entre os dois Vou ver depois como vai ficar na organização, né? Porque assim, ainda tô pensando Como que eu vou fazer Agora eu vou passar um paninho, né? Com álcool nele todinho Pra tirar qualquer poeirinha Qualquer coisa que tiver E, gente, eu tô muito feliz Muito 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 grata a Deus Por essa oportunidade, né? De poder Viver isso Né? É muito legal você Trabalhar e conquistar as suas coisas, né? E eu tô muito grata a Deus Assim Por tudo Por tudo Por tudo mesmo Eu coloquei vocês ali pra falar assim, né? Olhando o olho no olho Gente, eu tô muito grata, assim Por tudo que a gente tem vivido, sabe? Por tudo que Deus tem preparado Pra gente viver aqui na nossa casinha Não só em casa Mas em tudo, sabe? Internamente Tudo Tudo E eu quero mais uma vez Agradecer a Bebê Gente Grande Por essa oportunidade Essa linda oportunidade Né? Não só do guarda-roupa das crianças Mas também da minha penteadeira Que vocês viram no outro vídeo Foi um grande sonho realizado Uma moça até me perguntou Mas como assim um sonho realizado? Você já não tinha uma penteadeira? Sim, eu tinha uma penteadeira Que eu comprei com muito esforço Com muita dedicação Com suor pra pagar Mas eu A gente muda, né? A gente com o decorrer dos anos Ela tinha, se eu não me engano Cinco anos Aquela minha penteadeira E a gente muda os nossos gostos Muda o nosso jeito Nossa forma de pensar E aí um dia, sim Eu desejei ter uma penteadeira pra palito E coloquei nos meus objetivos lá E esperei que um dia acontecesse E aconteceu, né? Então mesmo eu dedico pra você Que está esperando alguma coisa Sei lá, gente Alguma coisa pra acontecer na sua vida Seja qual for Seja pessoal, material Espiritual Qualquer âmbito da sua vida Porque pra um É um guarda-roupa Ou uma penteadeira Pra outro De repente é uma casa Um carro Ou uma libertação A pessoa que vai receber Ele não conseguir montar direitinho Mas eu creio que ela vai adaptar Também a necessidade dela Mas tudo tem hora certa Né? Então assim Chegou a nossa hora E vai chegar a sua também Então confia Eu falo Eu sempre brinco com as minhas amigas As minhas amigas mais íntimas Sabe que eu tenho esse termo Que eu sempre falo Continue a nadar Que nem a Dori do filme, né? Continue a nadar Não desista Continue a nadar Que vai dar tudo certo A sua hora também vai chegar E Se a sua hora chegou Vai lá Compre o guarda-roupa Aproveita o frete grátis Aproveita o 5% de desconto Do cupom da Kadecora E é isso, gente Eu começo a falar A boca fala Que o coração tá cheio, né? E eu quero muito Transmitir pra vocês Coisas boas O que eu tô vivendo O que eu tô sentindo no momento Eu espero muito mesmo Que vocês sintam aí do outro lado E agora o que eu vou fazer, gente? Antes de começar a mexer Dentro do guarda-roupa Eu vou dar uma geral nesse quarto Porque tá muito bagunçado Empoeirado Enfim, tá uma zona E aí eu vou dar uma faxininha aqui Aí depois que eu vou organizar o guarda-roupa Porque não dá pra organizar No meio dessa bagunça, né? A sala também tá bem bagunçada Mas por enquanto eu vou dar uma geral aqui Então, vem comigo E aí 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 Bom gente, vocês vão me perguntar Eu comprei esse trocinho aqui de limpar vidro Não é da marca, nem da Betanine, nem da Fresh Limp Eu comprei marca Tabajara Paguei 20 reais Gostei, mas não amei Não sei se é porque o meu não é original Mas acho que dá uma manchadinha, sabe? No vidro E aí pra dar um acabamentinho final E você tá assim com o paninho Ele limpa, sabe? Ele tira a sujeira Mas dá uma manchadinha, sei lá Eu quero praticidade E ele não me deu isso Talvez o original da marca Dê isso, tá? Mais praticidade Mas esse aqui eu não curti muito não E nos móveis Eu tô passando o removedor Coloquei nesses borfeadores lindos Que vocês já sabem, que eu já mostrei aqui no canal Tem um vídeo aí no canal, tá gente? Mostrando eles E eu tô usando o removedor Porque assim, a cama da Carina Principalmente ali, ela brinca muito com cola Durex, essas coisas Então eu tô passando pra poder remover tudo E fica branquinho, tá cheirosinho E vou limpar aqui o guarda-roupa do Arthur E bora lá, gente Porque já, ó Fim da tarde Tá no blog, mas a gente já tá no fim da tarde Daqui a pouquinho eu tenho que parar Pra cuidar do Arthurzinho Fazer janta, né? Porque já são quatro e pouco Então eu terminar aqui Então, bora lá Tchau 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 Bom, gente Terminei a faxina Faxinei tudo Vocês viram eu aspirando só por cima Mas embaixo dos móveis Eu varri, tá? Porque aí não mostra, né? Fala, poxa Que faxina é essa Que passa por cima Onde o padre passa Mas não Eu passei vassoura embaixo, né? Porque aquele aspirador não entra E aí depois eu fui só Passando o aspirador assim Mais pra garantir, né? E pra limpar o chão Eu usei o Alcloro Aquele que eu sempre uso Multiuso, grandão E aí pra finalizar Eu passei removedor Pra perfumar E pra dar um brilho Olha como ficou legal, gente Ó o brilho do chão E aí limpei tudo, né? Depois a Karina vai colocar As enfeitinhas dela aqui Porque já tá super tarde, gente Olha, já tá Caindo a tarde lá fora Tive que parar agora Porque a senhora que veio buscar O guarda-roupa Já veio buscar Graças a Deus também E é isso Não vou conseguir organizar O guarda-roupa hoje, gente Ele tá lindo aqui, ó Limpei Vocês viram, né? Tá limpinho já Tá prontinho Pra receber as roupas As caixas organizadoras Mas já tá muito tarde, gente Vocês sabem que eu tenho Um bebezinho, né? Às vezes eu levo Umas broncas Assim, poxa Você poderia ter mostrado Nesse vídeo Mas, gente Não pode esquecer Que eu tenho um bebê E eu também tenho Os meus dois outros bebês Que precisam, às vezes, de mim, né? Então eu tenho que parar Às vezes Que nem Eu comecei cedo, né? Seu Antônio chegou cedo Pra desmontar Pra montar Mas aí nisso Eu paro pra dar comida pro Arthur Eu tenho que reservar No mínimo, gente Uma hora pra dar almoço pra ele Deixa eu aparecer Pra falar pra vocês Então Eu tenho que parar Uma hora pra dar almoço pra ele Aí tem que dar almoço Pras crianças Aí tem que dar atenção, né? Porque ele não é mais bebezinho Que fica dormindo o tempo todo E tal Então, assim Eu tenho que correr Quando ele tá dormindo Agora ele dormiu de novo, né? Já tem um tempinho Daqui a pouquinho ele acorda E aí é janta É tudo Então, assim Por isso que, às vezes Eu me programo Pra fazer tudo num dia só E aí é tanta coisa Que acontece E para pra isso Para pra aquilo Tive que dar uma saidinha Pra resolver um problema De um outro trabalho Aí voltei Aí sentei no computador Fui resolver Então, às vezes Não é nem má vontade Ou segurar audiência, né? Como eu já ouvi falar Mas não é isso não, gente É realmente porque tá corrido E eu queria muito, muito Mesmo mostrar pra vocês A organização Mas eu não vou fazer De qualquer jeito Esse vídeo já deve estar Super longo Então, no próximo vídeo Eu já mostro pra vocês A organização do guarda-roupa Porque eu quero dar dicas De caixinha e tal Que é uma coisa Que vocês me perguntam bastante Então, é importante Fazer tudo certinho Tudo na hora certa Não precisa de pressa, né? Não vou correr Cada hora vai ficar aqui A não ser que eu vá pro céu Né? Amanhã eu não esteja mais aqui Amanhã estarei aqui Pra gravar pra vocês Pra fazer os vídeos Então já se inscreve no canal Já ativa as notificações Já segue lá no Instagram também Porque é muito importante Porque muita coisa Eu já adianto por lá Inclusive, já fiz até stories mostrando Então, segue lá Pra vocês verem, tá bom? Então, já fica aqui Ativa o sininho, tá? Não esquece Porque senão você não vai receber A notificação do próximo vídeo Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau